Olá pessoal, com vocês Carlos Taite, estamos hoje aqui na MCV Missão Cristo Volta, nesse trabalho junto ao Instituto Irma, aqui com as crianças da igreja, da comunidade, aqui da região, onde estamos com cerca de umas 40, 50 crianças aqui, que irão participar desse acampamento, aqui dentro da Casa de Deus, onde haverá várias gincanas, brincadeiras, e vai haver também a sessão de cinema, vai haver a sessão também de pipoca, agora eles estão comendo lanche, começando agora exatamente às 20 para as 9 da noite, de sexta-feira, e que vai aí essa madrugada adentro, mas com muita responsabilidade, ensinando aí as pessoas, as crianças o convívio, a palavra da verdade, estamos aqui com todas as pessoas aqui voluntárias, mais uma vez dizendo junto aqui a instituição Irma, que faz essa parte com as crianças também. Então, esse trabalho é realizado também nos domingos, junto com as crianças da comunidade, que aí vem cerca de 150 crianças dentro desse trabalho, onde é servido o café da manhã, escola bíblica dominical, almoço. Então, é um trabalho muito lindo desse grupo aqui, da instituição aqui, que tem o intuito de trabalhar o quê? Antes que se perca no mundo, a gente dá essa vacina, para que não venham se perder pelo mundo, mas que possam ser aí sempre alertadas e dando conhecimento da palavra. A palavra, ela não volta vazia, né? E que vai fazendo aí essas sementes no coração aí das crianças aí, tá? Então, estamos aqui, temos aqui, como eu disse, as crianças que são aqui já da própria, são filhos de membros da igreja, e temos também aqueles que estão de comunidades, que nós fazemos esse trabalho social lindo, maravilhoso aqui, para com essas crianças aqui, tá? Então, aqui nós estamos. Meus netos também estão aqui, tá? Participando, o Ícaro, tá aqui também o Murilo, tá lá o Miguel. Trabalho muito bonito. A gente vê aqui, os voluntários da igreja, fazendo o trabalho lindo também. todo mundo dentro desse voluntariado, vão passar essa noite inteira aí, junto com elas aí, tá? Então, tá aí.